O seguinte, eu vou fazer um desafio para vocês, vocês tem que deixar o like e se inscrever no canal antes de eu colocar minha raiva de natal no chão, então vamos lá né, 1, 2, 3 e 1, coloquei, você conseguiu deixar o like e se inscrever, deixa aí nos comentários para eu saber, e bora pro vídeo! E ainda bem que eu trouxe o meu veículo de neve, eu sabia que eu ia passar por uma super tempestade, agora nesse frio eu vou ter que achar um jeito de me proteger ainda mais, porque se eu ficar aqui no frio que tá, eu vou ter uma, eu vou ficar doente, gripada, sei lá, eu preciso ver o que fazer, bom, deixa eu ver aqui se eu consigo passar por essa parte aqui, caraca, e talvez seria uma boa ideia construir uma casa, Ainda bem que eu trouxe alguns materiais aqui comigo, que daí vai ficar muito, muito mais fácil, é, deixa eu ver aqui, tem uma casa ali embaixo, ué, quem será que mora aqui? Ai, 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 que esquisito, deixa eu deixar aqui o meu negocinho de neve, bem estacionado, olha que bonito, caraca, ainda bem que eu comprei isso daqui, valeu a pena a promoção de verão, é, que tinha negócio pra enverão, é, enfim, tem uma pessoa que mora ali, É, eu acho que eu vou ter que ir lá ver quem é, deixa eu pular aqui nessa montanha, ai, caramba, tô com muito medo de cair, ué, no lugar errado, ai, nossa senhora, meu Deus, essa queda foi muito, muito alta, mas tudo bem, é, oi patinhos, oi, 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 borboletas, caraca, tem muitas, muitos animais aqui embaixo, isso é muito legal, é, peguei um ovinho aqui, deixa eu, ué, caraca, não saiu galinha, tudo bem, é, deixa eu ir até aquela casa e ver de quem ela é, Porque eu ainda tô com um pouco de frio e parece que aqui o clima mudou totalmente e tá bem mais quente, então eu teria que construir uma casa pra me proteger do mesmo jeito, deixa eu ver aqui de quem é essa casa, calma aí, onde é que fica a porta, ah, não, ah, não, tem um tetezinho na frente da casa, ah, um tetezinho gigante, parece até um quadro de tetezinho, ah, tudo bem, ah, não, ah, Rafa, não, Não, oi, Rafa, tu guarda uma rena dentro de casa? É, é Natal, uh, meu Deus, Rafa, deixa eu só te, 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 te localizar, a gente tá ainda em novembro, vai demorar um pouquinho ainda pro Natal, mais um mês, por aí Ah, tudo bem, então tu já decorou a tua casa com o Natal, já comprou uma rena de estimação, é isso mesmo? E voa A rena voa Ótimo, não, tudo bem, eu não vou falar nada quanto a isso, eu só queria saber o como tu fez esse quadro de tetezinho gigante na frente da tua casa, só isso que eu queria saber Ah, que mudou um pouco, né, mas eu consegui Meu Deus do céu, tu é muito maluquinha, sabia? Que que é isso daí na tua mão? Ah, meu Deus, que susto Que que, isso é um binóculo? Uhum, eu tenho um telescópio com binóculos Binoculô, não é binóculos? Binóculos Eu acho, eu não tenho certeza, na verdade Binóculos Binóculos? Ah, então tá certo, eu não, eu não, eu não tenho certeza dessa não Mas Rafa, ó Aqui só tem as anotações pra ir pro supermercado Tartarugas Ah, aqui tá a tua lista de compras E aqui tão as minhas tartarugas Aonde? Aqui atrás da casa Tu tem uma coleção de tartarugas atrás da sua casa? Uhum Por que tu tem uma coleção de tartarugas atrás da sua casa? Tu não acha que elas deviam estar no mar? Elas estão na água E tu dá comidinha pra elas, pelo menos Tô Ai, 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 eu não tô confiando nesse negócio não O que que tu dá de comida pra elas? Não é detezinho, né? Uhum, uhum Tadinha dessas tartarugas, Rafa, elas não podem tomar leite Eu dei um pouco de detezinho e um pouco de coisa pra fazer Como assim coisa pra fazer? Pra comer Ah, pra comer, agora que eu entendi Ah, então tu dá tipo, eu não sei o que que tartaruga come Eu pego no supermercado, olha lá, comida de tartaruga Ah, tem uma comida de tartaruga Ah, então tudo bem Então se tem comidinha de tartaruga, tudo bem Ah, tem uma comidinha mesmo Elas gostam de comer? Cala fora ali, elas todas estão indo em direção à comidinha Caramba, verdade, Rafa Gostei disso daí Mas ó, então eu vou fazer o seguinte Eu vou aproveitar que tu tá aí dando a comidinha pras tartarugas E eu vou construir minha casa aqui pertinho da tua Pode ser? Uhum Pode? Não, não pode Não pode? Por que não? Porque a minha casa é sagrada de detezinho Ah, então quer dizer que tu não quer que construa uma casa do teu lado Não Mas Rafa, tem que me proteger desse sol O escaldante também Se vier alguma tempestade eu preciso me proteger E aí, como é que eu faço? E aí, tu sai daqui Uhum Que chata, nossa senhora Tu tá muito mal-humorada hoje Não, não tô Eu acho que tu tem que tomar mais uma dose de detezinho Pera aí que eu vou te ajudar Pera aí Toma isso Toma isso Toma isso Já tenho Toma isso Toma, toma Sim, agora eu vou dar mais comida pras minhas tartarugas Tá, e tu deixa agora eu construo minha casa, então Não Então tu não tá mais bem-humorada Não é que eu não tô bem-humorada É que eu não quero que tu Tá, vai Eba Só uma casa pequena Uma casa pequena, tá E tem que ter o detezinho Tem que ter o quadro de detezinho Ah não, aí já é demais Rafa, tu pode pegar uma picareta pra mim? Que eu esqueci de pegar Pego Deixa eu fazer Eu vou fazer uma casa só pequenininha Que é só pra me proteger desses ventos aí E dessas tempestades Já volto, vou no supermercado Uhum Pegar a picareta Ai meu Deus, ela pegou a rena dela E ela foi de rena Até o supermercado Tá brincando com a minha cara Você pode... Já? É muito rápido a minha rena Nossa, agora eu entendi Por que o Papai Noel consegue dar presentes Pra todas as crianças do mundo Essas rena são realmente muito rápidas Deixa eu ver aqui E se eu consigo fazer um chãozinho Pra minha casa que seja legal Rafa, enquanto isso Tu pode, por favor Me dizer o que que tem Nessa comida de tartaruga Que eu tô louca pra saber Eu preciso desses bonequinhos Tipo o Papai Noel Depois que eu acabar de construir a minha casa Tá bom? Eu não quero que tu me atrapalhe Tu não acha que ela tá muito pequena? Que? Não tá muito pequena Ah, é só pra passar a noite Não vai dar nada não É só pra passar a noitezinha Aí amanhã eu já acordo E aí eu vou embora Tá bom? Pega aí Tá faltando um detalhe Ah não Ah não Eu não vou botar esse tetezinho Na minha casa não Ah não Ai meu Deus do céu Tá, olha Deixa eu colocar O que mais aqui Eu vou botar uma janelinha aqui Desse lado Assim Legal, legal E agora uma aqui Assim E uma aqui Tá, agora sim Opa, esqueci Opa, botei o bloco errado Beleza, agora sim Deixa eu sair daqui Ah Rafa Oi O que que tu tá fazendo Tetezinho É, eu acho que tá dando Meio olhado Não tá não Aí eu acho que não vai dar muito certo não Mas eu tava pensando Se eu quisesse depois morar aqui Eu não sei falar Um hoverboard? Mas eu vou de outra coisa Também Valeu pelo hoverboard É Que que, como é que tu vai? Tu vai ver a coisa Ai, 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 ai Tá, eu vou indo por aqui Com o meu hoverboard E aí tu me avisa Quando eu tiver Com essa coisa misteriosa Tá bom? É, deixa eu vir aqui Caramba Uou Caraca É muito bonita essa região mesmo Tem muita É, muitas coisas pra explorar Tem muitas É Árvores E muitas plantinhas de ferro Ai, meu Deus Ai, meu Deus Isso aí é uma Isso é uma bola de cristal de hamster? Sim Ai, meu Deus Que maluca Peraí Já que A gente saiu de casa Eu não posso ficar com pijama Ai, isso daí é um pijão de dinossauro Verdade Agora que eu me dei conta Eu vou botar Camiseta do canal Da Multiland Como é que é? É É É a camiseta Da Multiland Ah, essa camiseta é boa? É muito boa Ai, que legal Deixa eu ver Tô pegando Pega Tá, tá bom Enquanto isso eu vou dando uma volta Caraca Que Que legal Mas, ô Rafa Essa Multiland aí que tu falou É a loja da Multiland? Sim Nossa, que da hora Então dá pra comprar camisetas lá, não dá? Dá Caramba Isso é muito legal É Deixa eu vir aqui Olha aqui Olha que bonito E tem um laguinho aqui Agora que eu vi Rafa Oi Chega aqui Tô indo Tô correndo aqui Ai, esse bicho não pesta Eu vou usar minha renda mesmo Tem um negócio Meio estranho aqui, Rafa Uhul Aqui Olha ali Ai, meu Deus O que que é isso? Eu quero ir até aí também Me empresta uma renda Me dá uma renda Eu sei que tem renda aí Obrigada Deixa eu pôr aqui Caramba Como é que controla? Uou Meu Deus Calma Rafa Rafa Ui A gente tem que pousar aqui em cima Será que a gente consegue? Ai Não, droga Renan Vamos, Renan Consegue Consegui Calma aí, agora eu tenho que sair da Renan Ae, consegui Ai, a Renan caiu ali Mas ela consegue nadar Ô, Rafa, o que que diabos é isso daqui? Eu também não sei. Isso parece uma poção mágica, só que das trevas. Olha isso, é muito esquisito essa poção, parece... Tem alguma coisa escrita ali. Tu consegue ler o que tá escrito? Não. Deixa eu ver se eu consigo. Oi, oi. Ai, poção de... Caraca, esse papelzinho tá muito velho. Será que a gente deveria tomar isso? Eu acho que sim. Ai, eu tô com muito medo de tomar. Eu não vou tomar, mas eu tô primeiro. É melhor eu tomar sim, porque se acontecer alguma coisa, acontece comigo. Eu prefiro do que tu se machuque, então... Tá, deixa eu ver. Um, dois, deixa eu tomar um pouquinho. Hum, tem gosto de groselha. Ah, Rafa. Seio? O que que... Eu tô me sentindo meio esquisita. O que que aconteceu? Ai, caramba! O que que é isso? A minha cabeça ficou pequenininha. As minhas pernas também... Eu fiquei muito gordinha. Meu Deus. Meu Deus. Isso daqui tá muito quente. O Rafa parece uma mutante. Ai, ai, ai. Caraca. Eu não acredito. Eu tô muito esquisita. Eu tô com uma barriga gigante. Um corpo gigante. E a minha cabeça bem pequenininha. E as minhas pernas também muito pequenas. E agora, Rafa? O que que eu vou fazer? Você olha no espelho, ué. Ai, caramba. Tu tem um espelho aí? Tenho. Aqui, ó. Meu Deus. Eu tô muito horrível. E agora? Não é, não é? Rena, me cura. Me ajuda. Rena, oi. Me ajuda. Ai, Rafa ferrou. E agora? Eu tento te ajudar. Vamos fazer dieta. Dieta? Ai, caraca. Eu não sei se vai adiantar pra minha cabeça, não. Comida de tataruga? Eca. Eu acho que é bom a gente começar com uma corrida. Então, peguei. Ai, corre. Ai, ai, ai. Ferrou, ferrou. Corre, 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 corre. Uou, eu preciso voltar ao normal. Tchau. Tchau. Amém.